Como que você faz para que o seu consumidor compre de você e não do seu concorrente, transformando ele numa ponte de madeira? Vamos lá, deixa eu explicar. Imagina que você está frente a um precipício. Você é um consumidor, você é um cliente e você quer chegar do outro lado do precipício. Bom, você está no teu estágio A, que é o teu estágio atual, você quer chegar num estágio futuro, que a gente chama de ponto B, que é do outro lado do precipício. Por exemplo, você está sentindo que você está um pouco obeso e você quer emagrecer. Você está sentindo que você está um pouco ansioso e você quer diminuir a ansiedade. Você sente que você está com um pouco de dinheiro na conta e você quer aumentar a sua quantidade de dinheiro na conta. Então você tem um estágio atual e você quer chegar lá no estágio desejado, ponto A, e lá é o ponto B. Só que no meio tem um precipício, que é um problema que você não consegue resolver sozinho. Como é que você passa desse precipício? Com uma ponte. Então você passa de uma ponte, você precisa de uma ponte. O que é a ponte? A ponte é o produto, ou o serviço que você vai comprar de um fornecedor, de uma empresa de mercado. Só que você chega na beira do precipício e você fala, eu estou nesse meu estágio A e eu quero chegar no estágio B. Eu não estou satisfeito em algum aspecto atual da minha vida e eu quero chegar lá do outro lado com um aspecto da minha vida melhorado. Só que eu não consigo passar do precipício e eu vou procurar uma ponte. Aí você encontra uma ponte que é o produto, você encontra uma ponte, um produto ou um serviço. Só que essa ponte é uma ponte de madeira e de corda. Sabe aquelas pontes do Indiana Jones? Que é aquela ponte de corda e madeira e quando você pisa, quebra madeira e você quase cai. Aí você volta e se segura. É uma ponte meio perigosa, meio frágil. Você não sabe se ela vai te levar realmente para o outro lado. A corda está desfiando. E você olha para aquela ponte e você fala, caramba, só tem essa ponte para eu atravessar. Vou ter que comprar esse produto ou esse serviço? Ou seja, vou ter que atravessar essa ponte mesmo? Porque só tem ela para eu atravessar. E aí você começa com muito medo a atravessar a ponte. Então esse é um cenário. Só que você como cliente, uma dada hora, você olha em volta e você vê uma outra ponte. A outra ponte é uma ponte de concreto armado, larga. Tem umas pilastras que apoiam a ponte até lá embaixo no precipício. Não tem como aquela ponte cair. Ela tem umas guias do lado, iluminação. Ela já passou, tem foto ali na frente da ponte de uma boiada passando ali naquela ponte. Caminhões passando naquela ponte. Todo um pelotão do exército passando naquela ponte. A ponte é robusta, ela aguenta. Ela está ali há 20 anos e nunca aconteceu nenhuma rachadura com ela. Tem manutenção a cada seis meses. Ou seja, é uma ponte segura que quando você olha lá na frente, você sabe que vai chegar até o ponto B e você tem certeza que ela vai te levar até lá. Qual das duas pontes você escolheria? A ponte de corda e madeira para passar do precipício ou a ponte de concreto armado? Bom, certamente você escolheria a ponte de concreto armado. Essas duas pontes são dois produtos que vão te levar ao mesmo lugar. Só que uma ponte é muito perigosa, incerta. Você não sabe se ela vai realmente levar até lá ou não. E a outra ponte é muito mais segura. Ela tem muito mais segurança, muito mais credibilidade. O seu objetivo como empresário é fazer com que as pontes, ou seja, os produtos dos seus competidores ou dos seus concorrentes, aos olhos do seu consumidor, se tornem pontes de corda e madeira. Ou seja, soluções muito menos seguras do que a sua. Quando a sua solução, quando o seu produto ou o seu serviço é visto, percebido pelo consumidor como uma solução muito mais segura, muito mais robusta, que já tem muita gente que passou por ali, o seu consumidor, quando ele vai escolher entre uma e outra, ele vai escolher a sua. Assim como você escolheu a ponte de concreto armado e não a ponte de corda e madeira. Agora, como que você consegue isso? Você consegue isso aumentando os elementos de credibilidade da sua ponte. A mente, a nossa mente, de qualquer pessoa, ela funciona muito por contraste. Eu só sei que alguma coisa é quente se eu conheço o que é uma coisa fria. Eu só sei que alguma coisa é boa se eu conheço alguma coisa ruim. Eu só sei se alguma coisa é alta se eu conheço alguma coisa baixa. Eu só sei se uma quantia é pouco dinheiro quando eu conheço o que é muito dinheiro. Eu só sei se um relógio funciona se eu conheço um que não funciona. Sempre por contraste que a gente funciona. Eu só sei que eu estou numa velocidade alta se eu já andei numa velocidade baixa e por aí vai. As pontes são produtos. Eu só sei que um produto é ruim, ou seja, a ponte de corda e madeira, porque eu conheço um produto bom. Eu comparo o tempo todo as coisas para ter uma referência para saber o que é bom e o que é ruim. O tempo todo. Se tem alguma coisa que é ótima e uma outra que é maravilhosa, a ótima passa a ser ruim e a maravilhosa passa a ser boa. O tempo todo eu funciono por contraste entre uma coisa e outra. E você vai usar exatamente esse funcionamento da mente humana para que você transforme a sua ponte na ponte boa e transforme a ponte do seu concorrente na ponte ruim. Como que você faz isso? Argumentos, elementos de credibilidade. Que elementos são esses? Eu vou te falar três elementos aqui de credibilidade. O primeiro elemento é o elemento da autoridade. Como é que você mostra que você tem, ou a sua empresa tem autoridade no mercado? O tempo de mercado que você tem. Por exemplo, os títulos que você tem, as certificações, os prêmios, se você apareceu na TV, se você apareceu em um jornal de grande circulação, se você tem uma referência ou alguma autoridade falando sobre você, isso é autoridade. Bom, segundo elemento de credibilidade. Prova social, depoimentos. Quanto mais depoimentos de clientes, melhor. Se você tem 10 depoimentos de clientes, muito bom. Se você tem 100, melhor ainda. Se você tem 1.000, muito melhor. Então, quanto mais depoimentos de clientes, contando como que você, a sua empresa, ajudou eles a chegarem no ponto B deles, do outro lado do precipício, melhor. E o terceiro elemento de credibilidade. Demonstração. Ah, Conrado, eu tenho um mixer que é excelente. Então, mostra o mixer funcionando. Coloca frutas lá dentro e mostra que mistura mesmo. Ver propaganda da Polishop. Propaganda da Polishop. Aqueles infomerciais da Polishop são uma aula. Uma aula de persuasão, gatilhos mentais, de matar objeções. Uma aula. Eu adoro o Polishop. Para mim, aquilo é filme de ação. Eu adoro o Polishop. Ou seja, todo infomercial da Polishop tem demonstração de produto. Todo infomercial da Polishop tem demonstração de produto. E ali você vai ver prova social, depoimento das pessoas. Você vai ver demonstração, que a gente chama também de prova concreta. E você vai ver autoridade. Sempre tem esses três elementos. Sempre. Então, não comece uma comunicação de vendas se você não tiver esses três elementos. Porque, se não, a sua ponte vai parecer uma ponte de madeirinha e corda. Ao invés de uma ponte de concreto armado. Meu nome é Conrado Adolfo. Espero ter ajudado você a entender melhor sobre como que as pessoas compram. E, com isso, ajudar você a crescer o seu negócio e aumentar a sua empresa. Ok? Então, até o próximo vídeo.